E então, qual a grande diferença entre estatística e machine learning? Essa é uma dúvida que paira na cabeça de muita gente. Em geral, quem está começando fica completamente perdido. É normal, porque cada um fala uma coisa. Eu vou simplificar aqui para você e explicar exatamente o que ensinamos aqui nos cursos da DSA. A questão é bem simples. Depende do seu objetivo. Tudo depende do objetivo. Qual é o seu objetivo aqui? Estudar a relação entre duas variáveis. Não é isso? Eu quero estudar a relação entre o tamanho da casa e o valor do aluguel. Qual é a relação estatística entre as variáveis? Para responder esta pergunta, eu emprego estatística. Eu faço análise estatística. Se, por outro lado, o meu objetivo principal fosse fazer previsões sobre o valor do aluguel, com base no tamanho ou em outras variáveis, aí eu estaria fazendo machine learning. Eu posso usar o mesmo algoritmo para as duas coisas. É aí que entra a dúvida principal. Eu poderia perfeitamente usar a regressão linear, tanto para análise estatística, quanto para machine learning. O algoritmo é o mesmo. O que vai mudar a interpretação é o meu objetivo. Eu quero estudar a relação estatística entre as variáveis? É isso que eu quero? Eu quero mensurar essa relação? Então, eu estarei fazendo análise estatística. Não, eu não quero mensurar a relação. Isso não é o meu ponto principal. Eu quero criar um modelo que ao receber novos dados seja capaz de fazer previsões. Então, você vai estar fazendo machine learning. Isso vale para, basicamente, qualquer algoritmo. Alguns algoritmos não permitem você interpretar a relação entre as variáveis, porque são muito complexos. Por exemplo, deep learning. Em deep learning, é muito difícil fazer análise estatística. Por quê? Porque é difícil explicar como o modelo chega até o resultado final. Nesse caso, eu uso deep learning para quê? Para machine learning, para inteligência artificial. Se eu quiser realmente explicar o relacionamento entre as variáveis, eu tenho que usar um algoritmo apropriado para isso. Como, por exemplo, a regressão linear, a regressão logística, modelos na IVBs, que são modelos probabilísticos, entre outras opções. Isso confunde muita gente. No final das contas, o seu objetivo é que define o que você vai estar fazendo. O algoritmo ou a ferramenta podem ser até os mesmos. Mas a forma como você vai entregar o resultado é que define o tipo de tarefa. Vai fazer análise da relação entre as variáveis? Você vai estar fazendo análise estatística. Quer construir um modelo preditivo? Vai estar fazendo modelagem preditiva, o que é machine learning. São propostas diferentes. Isso vai impactar a interpretação do modelo e até mesmo as ferramentas. Por exemplo, ao usar o status models, eu não estou preocupado com o modelo preditivo. Eu não quero fazer previsões. Não é essa a minha preocupação. Ao usar o status models, ele vai fornecer, inclusive, uma tabela fenomenal, que eu vou mostrar já já para você. O status models me permite realizar a análise estatística dos dados. Eu consigo interpretar a relação entre as variáveis. Se, por outro lado, eu não estivesse preocupado com os parâmetros de relação das variáveis, aí eu não precisaria ir dos status models. Usaria o scikit learning, que eu vou ensinar já já no próximo capítulo. Isso está claro agora para você? Ou pelo menos está um pouco mais claro a diferença? Isso muita gente confunde, principalmente os iniciantes, o que é normal, não é? Já que cada um fala uma coisa, existe hoje uma briga enorme por audiência, então cada um usa lá os seus clickbaits para chamar atenção. No final das contas, se perde um pouco no meio do caminho a essência, o conhecimento que realmente é necessário para realizar cada atividade. Esse modelo que eu vou criar nesse exato momento é um modelo de regressão linear. Eu também crio um modelo como esse com scikit learning. Mas observe aqui a diferença. Vou criar o modelo, vou fazer o treinamento do modelo, que é o método fit. É nesse momento que o modelo vai aprender os coeficientes, o valor dos coeficientes, a partir dos dados, tanto o x quanto o y. Eu então faço o treinamento e imprimo o resultado. Está vendo essa tabelinha aqui de resultado? Então, eu tenho várias estatísticas nesse resultado. Eu consigo obter essas estatísticas de forma rápida e fácil porque o status models é uma ferramenta, é um pacote Python, para análise estatística. E é isso que eu quero. Eu quero analisar essas estatísticas. Eu quero entender a relação entre as variáveis. Se eu não estivesse preocupado em entender esse relacionamento, nem faria sentido usar o status models. Uso algo bem mais simples, que é o scikit learning, que vai me dar direto o modelo, eu apenas avalio a performance, coloco o modelo em produção, entrego o projeto e parto para o próximo. Entendeu a ideia? Está um pouco mais claro, pelo menos? Eu espero que sim, já que essa é uma dúvida bastante comum. Bom, aqui eu tenho para você o resultado do treinamento do modelo com o status models. Ele entrega essa tabelinha, formidável, por sinal, com um resumo completo de tudo o que ele encontrou no relacionamento entre X e Y. É isso que eu quero estudar. Eu não vou interpretar toda a tabela porque precisaria de muitas aulas para isso, não é? Se você quiser aprender a interpretar essa tabela em detalhes, eu ensino lá no curso de análise estatística com Python. Então, o número 3 da formação de análise estatística também ensino nos cursos da formação cientista de dados. Aqui o que eu vou fazer com você é o seguinte, eu vou interpretar duas dessas estatísticas, dessa tabela, e a partir daí, vou então definir o nosso resultado e tirar a nossa conclusão. Me acompanhe, então, no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá. Tchau.